Fala meu povo, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcos Oliveira e esse aqui é o canal Paz e Jazz. Estamos já batendo papo sobre sofisticação harmônica. Já de cara, como sempre, vou pedir aqui pra você dar o seu like, pedir pra você se inscrever no canal. Cara, quantas vezes você já viu algum vídeo interessante na internet e aí deixou passar, não se inscreveu no canal e de repente você queria ver aquele vídeo de novo ou então o vídeo daquele cara ou daquela menina novamente e aí você procura, procura e não acha mais. Então por isso é importante você se inscrever, já se inscreve logo. Para o vídeo aqui um pouquinho, se inscreve no canal, dois segundos, volta aqui de novo, beleza? Se inscreve também na área VIP do meu site, vá lá, coloca o nome e o seu e-mail, vai aparecer a senha pra você. Você vai ter acesso a materiais exclusivos gratuitamente. Também curte a nossa fanpage no Facebook e aí acompanha a gente mais de perto. Bom, hoje eu trouxe coisa boa pra vocês. Bom, como você sabe, o nosso canal é um canal de sofisticação harmônica. E hoje eu vou fazer um serviço de dessofisticação... Não sei nem falar isso. Dessofisticação harmônica. Marcos, o que é isso? Não existe essa palavra, tá? Eu não sei se existe. Então, Marcos, o que você está querendo falar? É, eu... Quando eu comecei a tocar, era uma coisa que era muito interessante. Eu pegava uma cifra que eu queria tocar e aí tinha aqueles acordes lá que o meu dedo não chegava de jeito nenhum, aqueles negócios lá. E isso, quando o meu dedo chegava, tinha uma outra problemática que eu não sabia mesmo fazer o desenho. E aí eu simplesmente deixava de lado aquelas músicas lá. Então, hoje vamos dessofisticar. Tá? Isso... Então, a aula de hoje é mais pra galera que está iniciando. Bom, está iniciando e aí eu vou te ensinar a tocar aquelas músicas onde a cifra está muito sinistra, pra você dar uma simplificada nela. Mas isso é só temporário, tá? Temporário por quê? Hoje você vai pegar música simplificada, vem aqui no canal, tem mais de 80 vídeos. Então, você vai crescendo junto com a gente pra você chegar ao ponto de tocar qualquer música que aparecer aí. Independente até de cifra, tá? Porque o nosso site fala sobre sofisticação harmônica, pra sofisticar. Beleza. Então, bem simples. Por exemplo, tem uma música lá. Marcos, antes de começar, Marcos, isso funciona 100% das músicas? Não. Você vai ter que dar uma avaliada. Porque, dependendo de como você vai fazer... Por exemplo, você pega uma música que tem Ré com sétima maior e nona. Si menor, 711. Sol com sétima maior. E Lá, 7, 9, 11. Às vezes, quando você simplifica essa música, talvez ela vai ficar bastante longe do original. E aí você vai avaliar e falar assim, cara, tá muito ruim ou tá muito bom. E aí você pode trocar ou não. Mas, de repente, uma música lá, apareceu um acorde, dois acordezinhos que você ainda não sabe fazer. E aí vale a pena usar essa técnica. A técnica consiste em quê? Por exemplo, Ré maior com sétima maior e nona. Qual é a técnica? Tira a sétima maior e nona. Fica só o Ré. Si menor com sétima e décima primeira. Fica só o si menor. Ou se você já souber o si menor com sétima. Si menor com sétima. Marcos, apareceu esse desenho aqui. Sol com sétima maior. Um desenho todo estranho. Tal, não sei o quê. Eu poderia fazer apenas sol. Se é sol com sétima maior, faz apenas o sol. E veja a sonoridade. E aqui, Lá sete, nove, onze. Caraca, coisa pra caraca. Mas se ele for um lá maior, faz apenas lá maior. Então, olha que interessante. Vou tocar essa música. Ela rebuscada, do jeito que é. Do jeito que ela estaria, né? Depois eu vou tocar ela simplificada. Primeiro deixa eu pensar uma música com esses acordes. Ah, tá. Vou pegar aqui uma outra música que é interessante. Então, aqui eu tenho Sol com sétima maior e nona. Mi menor com sétima e nona. Aqui eu tenho Dó com quinta aumentada. Opa. Dó com quarta aumentada e nona. E aqui eu tenho um Ré sete, nove, onze. Um Ré com baixo em Dó. Então, eu ficaria assim, né? Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Marcos, aí eu não sei tocar esse monte de acorde com esse monte de nome. Faça o seguinte, troca o Sol com sétima maior e nona por Sol. O Sol aqui, ó. Dá até um somzinho mais bacana. O Mi menor, sete, nove. Troca por Mi menor. E se você souber o Mi menor, sete, melhor ainda. Vai dar uma melhorada. Dó com nona. Opa, desculpa. Dó com nona. E quarta aumentada. Cara, não sei. Faz o Dó. Ré sete, nove, onze. Ou Ré com baixo em Dó. Não sei. Faz o Ré. Vai ficar mais simples. Vamos mostrar como é que fica a música. Mais simplificada. Está tirando todas as tensões ou dissonantes que ela tem. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar. O Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. E por aí vai. Eu consegui tocar a mesma música que originalmente é bastante complexa, mas eu consegui tocá-la apenas com acordes básicos. Ou seja, qual é a técnica? Tira as dissonâncias. Beleza? Se o acorde for maior, ele permanece maior. Se o acorde for menor, ele permanece menor. É a única coisa que você precisa ficar atento. Por exemplo, Sol com sétima maior e nona, ele é um acorde maior. Então, o Bó transforma em Sol maior. Mi menor com sétima e nona, ele é um acorde menor. Então, permanece como Mi menor. Beleza? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Aguardo vocês na semana que vem. Não deixe de se inscrever e de dar o like aqui se você gostou do vídeo, se foi útil pra você. Até semana que vem. Paz e Jazz.